Fortaleza Virou religião Canta teu hino Quando a corda é minha oração Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul vermelha A minha vida Te pertence Fortaleza Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul vermelha A minha vida Te pertence Fortaleza É um crime Que virou minha cabeça O sangue Que colocou Que corre na minha veia Um sentimento Que nunca entenderão Somos teu top Em tua alma Tua nação Ó Fortaleza Onde tu estejas Eu te sigo Meu fanatismo É dado de pai para filho Feche teu manto Já virou religião Canta teu hino Quando a corda é minha oração Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul vermelha A minha vida Te pertence Fortaleza Fortaleza Te pertence Fortaleza É um time Que virou minha cabeça O sangue Que colocou Que corre na minha veia Um sentimento Que nunca entenderão Somos teu top Em tua alma Tua nação Ó Fortaleza Onde tu estejas Eu te sigo Meu fanatismo É dado de pai para filho Feche teu manto Já virou religião Canta teu hino Quando a corda é minha oração Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul vermelha A minha vida Te pertence Fortaleza Fortaleza Não vou parar De te apoiar Até na pele Tatuei tua bandeira Fui batizado Na cor branca azul vermelha A minha vida Te pertence Fortaleza Fortaleza